A Ford retirou o estepe do EcoSport na versão top de linha. Isso deu uma renovada na aparência do carro. E agora é esperar para ver se o público que reclamava do pneu acoplado na mala vai em busca do Eco com novo visual. O certo é que ele começa o ano com mais fôlego para encarar rivais como Nissan Kicks, Honda HR-V, Jeep Renegade e Hyundai Creta. O Kicks tem a sua versão top de linha mais barata que o rival da Ford. Segundo o Inmetro, ele roda 11,4 km na cidade e 13,7 km na estrada. Aliás, é o melhor neste quesito. A parte ruim é que o Kicks tem o motor de menor potência. O 1.6 de 116 cv está abaixo da expectativa. Já andamos nele e vimos que ele sofre um pouco nas retomadas. A vantagem está na câmera de 360 graus, que ajuda em muito na hora de manobrar o carro. E o câmbio é automático do tipo CVT. O HR-V tem um motor mais potente, 1.8 de 140 cv aspirado. O consumo é bom, mas está abaixo do crossover da Nissan. A confiança na mecânica dos carros Honda é um alento do HR-V. Ele também sai bem mais completo com acendimento automático dos faróis e controle de cruzeiro. Mas peca por oferecer itens ultrapassados, como o quadro de instrumentos analógico com uma simples tela no canto direito. Seu porta-malas é generoso, com 437 litros, o maior entre os cinco. A versão top para concorrer com o novo EcoSport é de R$ 108.500. Chegando no comparativo, o segundo mais novo da turma. O Hyundai Creta agrada no consumo e na potência do motor 2.0. Os 166 cv garantem um bom desempenho na estrada quando é preciso pisar mais fundo no acelerador. E aí, no pacote de dispositivos, basicamente a mesma coisa que os concorrentes, como o sistema Start-Stop, que ajuda a economizar combustível. O preço desta versão custa R$ 105 mil. Só lembrando que ela não é a mais cara do Creta. Da Jeep, escolhemos o Renegade Limited, que é a versão mais completa com motor flex, já que ele é vendido também a diesel. O Renegade traz novos faróis de LED e luzes diurnas. As rodas são de 19 polegadas. O propulsor é o mesmo 1.8 de 139 cv para as versões flex. Só um aviso. Quem olha o Renegade pensa que ele é feito para encarar qualquer tipo de terreno. Até é verdade, mas se pensa em aventuras off-roads, é melhor escolher as versões a diesel. Agora o consumo não é dos melhores, de acordo com o Inmetro. 9,4 km na cidade e 11 km na estrada. E nesse quesito, o EcoSport fica na última posição. E dá pra dizer que essa é uma diferença a ser considerada na hora de fechar negócio. É, olhando para cada um dos principais rivais do novo EcoSport, dá pra dizer que a briga vai ser complicada mesmo. Apesar de que o Kicks ganha no consumo, preço mais baixo e vem bem completo. Aí vai depender do que cada marca tem a oferecer ao cliente. Vale conhecer cada um para então concluir a compra. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto